Ai, eu tava lá Tinini, 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 tinini Era eu rolando o Tik Tok Tinini, tinini, tinini Meu Deus! Uma coisa que levanta o olhar Já quero ir! Super vencêndo aí, já! Oi, meu bem! Tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, olha Eu acho que eu sou a pessoa perfeita Pra testar esses truques que levanta o olhar Desde que eu fiz o Fox Eye Sim, eu fiz o Fox Eye Sim, sim, eu fiz o Fox Eye Desde que eu fiz o Fox Eye Desde que eu raspei a minha sobrancelha Justamente pra levantar o meu olhar Desde que tudo isso aconteceu As pessoas sempre me mandam essas coisas assim Pra testar, pra levantar os olhos, né? Porque vocês sabem que a minha saga da minha vida é fazer isso Tem uma cirurgia Que você puxa aqui E faz o Fox Eye Eu queria Mas enquanto esse dia não chega A gente vai testando coisas na internet Eu testo tudo Tem coisa que vai funcionar pra foto Tem coisa que não vai funcionar Pra vida real Esse truque que eu vi Eu acho que não funciona pra vida real Assim, é só o que eu acho Gente, voltei a ficar no meu historial O tutorial consiste em Você faz um delineado bem puxado Bem aqui pra cima Você faz o delineado bem pra cima Aí você pega o cílio postiço E não cola na raiz do cílio Você cola assim pra cima Aí você pinta aqui dentro de delineador Eu tô com medo de fazer isso, gente Mas também se der certo Vou ficar super lifting Então eu vou tentar, né? Primeiro eu vou fazer logo o olho Porque se der errado, né? E eu tiver com a pele toda pronta Realmente eu vou ficar bastante chateada Engraçado que esse celular Tô gravando pelo celular Mostra a realidade Inteira da minha pessoa, né? Das minhas olheiras Essa sou eu bem de perto Olha meus poros Olha minha sobrancelha raspada Ultimamente minha boca anda muito ressecada É porque muita coisa vai acontecer, gente É porque quem não me segue no Instagram Não sabe Mas muita, 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 muita Momento spoiler Muita coisa vai acontecer Aí a minha ansiedade Eu taco um pouco E eu fico mordendo a boca Tá, vamos lá começar Temos aqui tipos de delineador Esse aqui tá fechado Esse aqui é em caneta Será? Porque meus outros estão acabando E tem esse aqui Da MAC Que é preto Mas assim Vocês não tem noção A quantidade de preto que ele é, não Mas antes Se inscreva no canal Clique em gostei Vai lá pro Instagram TikTok Qual é a rede social que você mais gosta? Ah, esse não é de caneta Esse é delineador líquido Eu não sei usar delineador líquido Será que eu faço logo minha sobrancelha? Deixo minha sobrancelha pronta Eu acho melhor Porque sem a sobrancelha pronta Eu não sei fazer maquiagem Eu já fiz até um tutorial Meu filho Ensinando a fazer minha sobrancelha Porque todas as vezes Vocês me perguntam O porquê que a minha sobrancelha Ela é raspada, né? O meu rosto já é mais caído, né? Todo mais caído A minha sobrancelha Era bem pra baixo Vocês tão vendo que os pelos tão bem aqui? Isso deixava meu olho muito caído Então eu raspei a minha sobrancelha por isso E não quero fazer micropigmentação Não é a minha vontade Menino Agora eu vou delimitar, né? Porque senão não vai ficar legal Ai, meu Deus Cadê meu pincel? Gente, os pincéis Eu acho que são que nem o Toy Story Tipo, eles têm vida própria E aí a pessoa tá usando eles E eles somem E eles vão pra outro lugar E eles vão morar em outro lugar E a gente fica aqui Corretivo Eu vou delimitar Com essa por aqui por baixo, na verdade Que dessa vez não ficou legal Ai, quando a sobrancelha der errado Vem delimitando Quando você delimita, mulher Tudo melhor Não sei se ficou tão boa Mas No final dá certo No final vai ficar lindo Mas eu delimitei E tudo bonitinho E tudo ok Agora que o babado vai pegar Primeiro eu vou passar corretivo no olho todo E agora é que vai acontecer É bem pra cima Momentos de tensão Ai, meu Deus Meu Deus Gente, eu não sei se vai ficar bom Porque quando abre o olho Fica bem certinho Quando fecha, fica assim Como é que eu vou colar o negócio? Gente Como é isso, hein? Será que é assim? Meu Meu Deus É mais difícil do que eu Imagina Ai, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que é isso, gente? Tá ridículo, velho Eu tô rindo e nervoso Gente, é isso Gente, tá ridículo Eu juro pra vocês Eu achava que era fácil Eu disse Não, é moleza Tranquilo Esse truque é um truque tranquilo É um truque fácil de fazer Um minuto de silêncio Não sei nem o que falar E esse delineador Meio que secou Ficou Tá meio estranho Olha o craquelado Vou pegar o Cílio E vou colar aqui Aí agora pinta dentro Eu não sei Achei que tem que ficar Gente Meu pai do céu Gente, agora olha de perto Vamos fazer desse lado Não, tá muito pra baixo Gente, como é difícil Ó Beleza Esse aqui já tá melhor Ó, quando abre Fica troncho Só que esse aqui Ficou mais ajeitado Eu acho que era pra cima Mais pra cima Ó, tá vendo que quando eu abro Ele cai ainda Esse aqui Ficou bom Esse aqui Não ri Pelo amor de Deus O que aconteceu Ó, é pra ficar assim Deixa eu logo pintar tudo Eu acho que esse Essa técnica é muito difícil Ficou ridículo Eu não vou nem perder tempo O que eu vou fazer Eu vou já passar meu corretivo Que eu não sou obrigada Pra ver se dá um grau aqui Um jeito Porque a gente só vai conseguir Ver mesmo Quando tiver A maquiagem feita Com a maquiagem assim Pela metade Mulher vai ficar ridículo Não acha que vai ficar assim Vou fazer um contorno Bem pra cima Pra dar uma valorizada Olha a diferença Do meu cilinho Tico-tico Pra O cílio Eu vou fazer isso Ai, ai Talvez Funcione Olha isso Agora vamos salvar isso aqui Esse corretivo Eu fiz essa pele todinha Com corretivo Vocês viram que eu não usei Eu não usei Base Tira aqui Gente, a boca hidratada É outra coisa Ó Um gloss, né Vamos lá Tirar o pó Tudo Uau Eu vou pegar aqui Nesse delineador líquido Que é bem fininho Ai, meu Deus Eu posso estragar tudo agora Ai, tá coçando Olha O que vocês acharam? Levantou meu olhar Não levantou Olha bem de perto Ficou De perto tá Um cocôzinho, né Mas de longe Ó Ai, gente Eu não sei o que dizer Eu pensei que ia dar errado De verdade Não, dessa vez Eu disse Vai dar errado E não deu Sério O que vocês acharam? Eu tenho que ficar assim, né Sempre Tipo, relaxei A pálpebra Caiu Se relaxar A pálpebra Então, tipo assim Pra ter uma coisa No dia a dia Pra tá falando Ai, tudo bom Não funciona Mas Pra dar o close Preciso saber Da opinião de vocês O que é que vocês acharam De verdade Vocês gostaram? Não gostaram? Dá pra usar na vida real? Pra mim, não dá Talvez uma foto E olha lá, viu Porque tá bem artificial Nossa, mas eu acho que Pra uma foto Fica um tombo, viu Nossa, eu vou tirar Uma foto Bem linda Olha isso É isso, gente Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal E é isso Eu tô aqui Tentando ainda entender Se eu gostei Se eu não gostei Gente, sério Eu tô me estranhando muito Ficou muito estranho Amor Olha aqui pra mim Tá muito feio É, gente Ficou feio mesmo Não, até que não ficou tão feio Não, até que não ficou tão feio